Depois de mais de 35 anos como instrutor de treinamento na empresa Bosch e tendo ensinado milhares de mecânicos no Brasil e América Latina a trabalhar e resolver problemas de reparação de injetores Bosch, eu criei meu próprio curso. Um curso online específico para reparação de injetores Bosch, onde você pode ter acesso a todo esse conhecimento técnico. Esse curso resolve um problema pontual que a grande maioria dos mecânicos ou das oficinas possuem. Demora na reparação de injetores por falta de conhecimento específico sobre os injetores Bosch. Bom, dia 21 de março, às 20 horas, eu farei uma apresentação do meu curso online sobre reparação de injetores Bosch, onde eu vou te mostrar por dentro do curso tudo o que você precisa aprender para fazer reparações precisas e em menor tempo. Se você quer aprender a usar ferramentas simples e com custo baixo, mas de uma maneira precisa e menor tempo, clique no link abaixo, se cadastre para ser avisado do nosso encontro e te espero lá.